Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Cerca de 5 mil professores gaúchos lotaram a Casa do Gaúcho em Porto Alegre para lutar pela reposição salarial de 22,73%. Olha, o professor se encontra, nesse momento, ele se encontra desmotivado. E veja bem, sendo que o professor, o educador, é aquele profissional que se prepara para levar o conhecimento, o conhecimento, a transformação do aluno no cidadão, o cidadão de bem. E esse professor é o profissional que forma todas as outras categorias. É uma campanha nossa muito justa, porque o nosso salário é muito defasado, é um dos piores do Brasil. A nossa base salarial inicial é R$ 666,00, e aí recebe-se completivo, para quem fez magistério. Então, realmente, é humilhante, é degradante a nossa situação, e é importante que os colegas não percam o ânimo de lutar para que a gente consiga esta reposição de 22,7%. Para os trabalhadores, o sucateamento das escolas compõe um projeto que tem como fim acabar com a educação pública de qualidade. Nós temos algumas escolas que foram fechadas, 43 escolas no estado que foram fechadas. Mesmo ele pagando agora, que está próximo da eleição, um valor maior, ele continua atrasando os salários, porque ele não paga toda a categoria. E isso também é reflexo de todo o seu projeto, que é um projeto de municipalização de escolas, de privatização, de terceirização. Então, nós esperamos que esse projeto não seja reeleito para o próximo mandato. Dos 943 mortos pela polícia militar no estado de São Paulo em 2017, 67% eram pretos ou pardos. É o maior número registrado nos últimos 25 anos, segundo o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para Adriana Moreira, da Frente Alternativa Preta, os dados comprovam que a violência policial é seletiva e os inimigos do estado têm cor. Quando a gente observa esses dados, a gente percebe que a ação policial vai se dar em particular sobre um grupo específico, que são meninos, jovens, negros, residentes de áreas periferizadas das grandes metrópoles. Eles representam isso em virtude de um comportamento construído historicamente da sociedade brasileira, que é uma estrutura de construção de desigualdade, que é o racismo, que produz lógicas de imortalidade. Militares nas ruas, segurança do estado sob o controle do comando militar do leste desde fevereiro. A promessa do governo federal de conter a criminalidade no Rio de Janeiro se desfaz em números. De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, a cada seis horas, uma pessoa foi baleada no estado em 2018. Diante de uma situação que parece se agravar, o Observatório da Intervenção, uma iniciativa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, em conjunto com dezenas de organizações da sociedade civil e ativistas, apresenta o balanço desses primeiros meses de ação militar. O primeiro relatório disse respeito aos dois primeiros meses da intervenção, e os resultados foram extremamente negativos, tanto do ponto de vista dos índices de violência no Rio de Janeiro, que isso é público e notório, todo mundo está vendo, que muitos deles vêm se agravando, como, por exemplo, tiroteios, roubos, etc., como também relacionado a violações, principalmente nas favelas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com